Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E o Wagner Dourinho. Me falem se o microfone tá bom, eu tô sentindo que ele não tá, que ele tá meio... Ixi. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a estreia. Ela, quando Jesus fazia qualquer exorcismo, na época dele, ele invocava a estreia. A estreia é do quarto raio, mas ela trabalha com o primeiro raio, que é o raio azul, do Arcanjo Miguel. Tá, tá muito bem, aí o Dorinho colocou. E ela faz muito bem o exorcismo e a limpeza. Quando a gente precisa fazer aquela limpeza, tirar miasmas, larvas astrais, ectoplasma, tudo que não está vibrando na luz cósmica, na luz divina, a estreia trabalha direitinho. E hoje, eu resolvi fazer diferente. Hoje eu não vou trabalhar com a mesa tradicional. Eu vou trabalhar com as tecnologias acturianas. As tecnologias acturianas, elas transferem a informação. Então a gente tem várias mesas. Nós temos a do planeta Terra, ou dos ambientes. Nós temos dos humanos, pra gente trabalhar as pessoas. E nós temos dos pets. Então hoje eu vou trabalhar com o planeta Terra, fazendo um exorcismo pro planeta Terra. Por quê? Tá muito pesada. Tá aparecendo muita informação. Tá tendo muita informação cruzada, como eu já venho falando há mais de dois meses. E a gente precisa trazer a verdade. Como a gente tá num ano do sol, então tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que engana, que tá prejudicando as pessoas, tá sendo mostrado. Vocês estão vendo aí, em vários âmbitos da nossa vida, principalmente na política. A gente tá vendo as coisas acontecerem, as máscaras estão caindo, as manipulações, que antigamente era fácil a gente manipular, as pessoas manipularem umas às outras. Hoje já não tá tendo mais isso, porque as pessoas estão despertas, né? E uma coisa também quero deixar clara aqui. Lembra que eu falei que ia ter um flash solar, muito tempo atrás? Que ia ser no final de março e começo de abril. O flash aconteceu. Muitas pessoas conseguiram acessar, sim, a sua consciência divina, melhorar a sua expansão, ativar a sua pineal. Algumas pessoas até conseguiram ligar a terceira hélice do DNA. Mas nem foi todo mundo, porque tem muita gente ainda presa na Matrix. Falando nisso, Dorinho, coloca aqui pra mim, por favor, no meu Instagram. Tudo bem, só um minutinho que eu tô compartilhando com a turma. Depois você compartilha, coloca no Instagram. Eu esqueci do pessoal do Instagram, me perdoem. Depois eles escutam aqui. Procura aí. Aqui, ó. Aqui. Isso. Coloca aí, não quero que o pessoal fique por fora, pra fora. Então, como é o ano do sol e isso que eu acabei de falar do flash, muitas pessoas estão começando a perceber as suas verdades. O que que acontece muito dentro da espiritualidade? Eu tava olhando pra câmera errada, perdoa. Agora eu tô olhando certo. As pessoas que buscam espiritualidade, elas buscam muito respostas em gurus, em líderes espirituais, em religião. O momento agora é o momento da gente se interiorizar. Da gente buscar dentro da gente. Então, às vezes, a minha verdade não é a sua verdade. E nem por isso as pessoas têm que brigar. Elas podem discutir civilizadamente qualquer questão na qual aquele ponto não condiz com o seu ponto. Porque nós somos pessoas diferentes vivendo num planeta. Então, precisa ter esse respeito. Não é porque eu tenho uma opinião diferente da sua que você vai se tornar minha inimiga e eu vou tornar a sua inimiga. Porque isso não está dentro do que é a espiritualidade e a luz. A espiritualidade, ela não faz guerra, ok? Ela simplesmente, ela atua na luz. E isso não quer dizer que tudo que eu falo pode ser uma verdade. De repente, não é só a verdade absoluta. E como a gente tá nesse ano da revelação, mais os flashes solares que vêm do Sol Central Galáctico, que atravessa e vem por Oceano e vem e entra no nosso DNA, fazendo com que a gente desperte a nossa realidade, cada um no seu processo, porque tem pessoas que estão na A, tem gente que tá na B, C, D e por aí vai, isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Mas cada um está na sua busca e no seu caminho. Então, de repente, a minha verdade não é a sua verdade. A sua verdade é diferente da minha, mas nem por isso nós vamos brigar aqui, correto? Então, eu quis fazer o exorcismo da estreia pra que a gente tire essa neblina negra que tá no planeta Terra. Então, pra gente fazer uma coisa mais prática, mais simples, eu trouxe as tecnologias e eu vou trabalhar com os seguintes objetos. Eu vou trabalhar com o símbolo do Arcanjo Miguel, tá? Eu vou trabalhar com o coração de quartzo violeta, que é pra transmutar toda a energia negativa. E aqui, quando eu comprei esse quartzo, gente, ele era todo violeta. Aí agora ele tá branco, meio fumê e violeta. Não sei se eu comprei alguma coisa tingida, que me enganaram na loja, ou se ele transmutou. Mas eu vou trazer ele aqui também, pra gente trazer essa energia da estreia e pureza, como o Arcanjo Miguel, ele é do raio azul, que vai trazer também a limpeza, a proteção, né? Ele é o mais próximo da humanidade. Ele é o que mais se assemelha a gente no plano etérico. E eu vou começar agora. É muito mais rápido que a mesa tradicional que vocês estão acostumados, tá bom? Então, eu já vou começar decretando aqui, pra transferir pro planeta Terra, esse decreto da estreia. Eu posso dar uma adentro, Anny? Pode. Pessoal, vamos aproveitar agora, que vocês têm os seus parentes fora de São Paulo, vamos compartilhar essa live. Aquele papai, aquela mamãe, aquele vovô, aquele titio, que você não vê faz tempo, vamos compartilhar com eles, pra eles conhecerem a TV Galáctica, conhecer essa energia, conhecer essa união, que nada mais é do que a gente tá dentro da nossa casa, aprendendo, trazendo essa energia dos acturianos, essas ferramentas importantes, eles conhecendo esse raio, conhecendo essa luz, porque muitos, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, e do Espírito Santo, vocês têm que levar pra dentro da sua casa, a Mãe Divina. Então, vai ser uma frequência maravilhosa, se eles estiverem sentindo depressão, por estar de quarentena dentro de casa, eles vão se sentir melhor, se eles estão se sentindo presos, vão se sentir melhor, se você tá preocupada com o seu emprego, você vai ficar melhor, se você tá sentindo alguma energia de saúde, que você tá tendo uma fraqueza, vai aumentar a sua energia positiva, a negativa vai cair. Como falou minha amiga hoje, vamos procurar o seu eu superior, e chegou a hora com a ajuda da mesa acturiana, multidimensional acturiana, e com essa ferramenta importante, que a Karen, olha gente, ela não tem me deixado dormir, e eu tô muito feliz, dela tá passando hoje pra vocês. Bom, aqui pra quem não tá chegando agora, é as tecnologias acturianas, então a gente não vai fazer a abertura da mesa tradicional, tá bom? Aqui a gente tá com duas câmeras filmando, então vocês vão poder acompanhar. Os exorcismos, eles são muito grandes, eu trouxe três. Vocês já conhecem aquele que é o das tréia e pureza, com o Arcanjo Miguel, então eu trouxe três diferentes. Então vamos lá? Eu vou fazer tudo de uma vez, porque isso aqui é transferência, não pede mandala pra que seja ativado. É ativado imediatamente pro planeta Terra, através destes elementos que eu coloquei aqui, tá bom? Então eu vou começar a preencher aqui. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Espírito Santo, e em nome da Mãe Divina, eu ordeno aqui agora, a força do coração do Grande Sol Central, invoco todo o poder acumulado da amada e invencível Astraea. Legião, Astreia, desçam, venham com os amados Arcanjo Miguel, e os anjos do Raio Azul. Nós chamamos todas as forças dos anjos de Jesus Cristo. Nós invocamos a coroação de todo o poderoso Deus. Nós invocamos as doze legiões dos anjos, do coração, do Pai Servidor, do amado Jesus Cristo. Nós invocamos todos os espíritos da Grande Fraternidade Branca, e a Mãe do Mundo, invocamos o manto de Jesus Cristo, e pela autoridade do meu Santo Cristo Pessoal, e do Santo Cristo Pessoal de todos os homens de boa vontade, nós invocamos o poder do Arcanjo Miguel, invocamos o poder da nossa amada Astraea, para que coloque o seu círculo e espada do fogo azul flamejante ao redor da causa, núcleo, efeito, de todas as manifestações das entidades de suicídio, anilhe sobre o corpo da terra. Queimem através, queimem através, queimem através. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que se amarrem todas as forças da morte e do inferno. Anilhe a todos os campos de força da anilha. Queimem através, queimem através, queimem através. Queimem o poder de todo poderoso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, queimem a luz de dez mil sóis. Em nome de Jesus Cristo, eu aceito isto como manifestado aqui agora, e com todo o poder de Deus, está feito, está feito, está feito, assim é. Vou continuar agora com outro, que é a invocação da Mãe da Chama. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome do meu Eu Superior, do meu Eu Cristo, reivindicamos a terra para a liberdade, para a luz, para a Saint-Germain e a hierarquia da Era de Aquário. Exigimos que ela seja retirada das mãos dos luciferianos, dos caídos, dos satanistas, da geração retardatária e de todos que abusam do capitalismo e do comunismo. Todos que fazem parte do dragão do comunismo mundial e que privam as crianças da luz, da abundância, da Mãe Divina. Todos que se interpõem entre a Mãe Divina e os seus filhos. Exigimos a detenção dos caídos. Exigimos que a criação da luz recuperem a sua abundância neste dia. Invocamos as hostes de luz. Invocamos os defensores da liberdade. Pedimos a defesa da luz e liberdade e da liberdade de ser na Terra. Exigimos justiça cósmica e juntamente julgamento cósmico neste dia. Pedimos em nome do Pai e da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, que a cruz cósmica do fogo branco seja colocada sobre os corações de todos os seres de luz na Terra. Invocamos liberdade e a penetração do olho onividente de Deus. Assim como a sabedoria do ver o que é correto. De escolher o que é correto. De saber e ser o que é correto. Invocamos vitória e pedimos intercessão. Apelamos diretamente para o coração de Ômega. Pedimos a todos os vossos representantes que enviéis a luz de diamante da Mãe Divina, que enviéis essa luz que salvais a Terra neste dia. E exigimos que esse núcleo das trevas sejam consumidos, sejam envolvidos por astreia, sejam aprisionados pelo Magneto do Grande Sol Central, sejam aprisionados por Alf e Ômega. Exigimos que penetreis a causa e o núcleo do mal neste dia, para que os corpos astral, mental, etéreo e físico da humanidade e da Terra sejam purificados, para preparar o advento dos seres crísticos, para preparar o advento dos ensinamentos dos mestres ascensos. Estamos na Terra neste dia e não nos deixo intimidar pelos caídos, pela sua feitiçaria, pela sua magia negra. Exijo que sejam desmascarados e detidos. Exijo que sejam enfrentados neste dia. Não permito que me separem da criação da luz. Exijo que os exércitos de luz desçam à Terra neste dia e abram os caminhos para os portadores da luz através do plano astral, mental, etérico e físico. Exijo que os portadores da luz sejam postos em contato comigo neste dia, assim como os ensinamentos dos mestres ascensos. Exijo que todos os obstáculos entre eles e o seu Deus, a sua presença do Eu Sou, sejam removidas pelos exércitos de luz. Amados exércitos de luz, atraí no campo de força a Terra neste dia e que a luz brilhe vitoriosa através das crianças de luz, através dos filhos e filhas da luz. Decretamos isto com o nome do Pai, Mãe, do Filho e Espírito Santo e assim é. Agora eu vou fazer o decreto da estreia. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, da poderosa presença de Deus, eu sou do santo crístico pessoal, Cristo pessoal, dos guardiãs da chama, dos portadores da luz do mundo e todos os que estão destinados a acender nesta vida, pelo poder magnético do fogo sagrado investido na chamatrina que arde no meu coração. Eu invoco os amados e poderosos astréia e pureza, arcanjo Gabriel e esperança, o amado serafis bem, os serafins, os querubins de Deus, amado lanelo, todos os espíritos da grande fraternidade branca, da mãe do mundo, a vida eterna do fogo, do ar, da água e da terra, para que coloque os seus anéis e espadas cósmicas da chama azul dentro, através e em torno. Dos meus quatro corpos inferiores, do meu cinto eletrônico, do meu chakra do coração, de todos os meus chakras, de toda a minha consciência, do meu ser, do meu mundo, desprendo-me e liberto-me, desprendo-me e liberto-me, desprendo-me e liberto-me, de tudo que esteja abaixo da perfeição divina, do cumprimento do meu plano divino. Amada astréia, colocar eu vosso círculo e espada da chama azul em torno das entidades anti-verbo, entidades anti-cristo, entidades anti-pai, entidades anti-filho, entidades anti-mãe, entidades anti-espírito santo, entidades anti-mente de Deus, entidades anti-Buda, entidades anti-vitória, entidades anti-consciência e ação, entidades anti-vamos a isso, entidades anti-faça com o que aconteça, entidades anti-decretos, entidades anti-vida, entidades da ira, infúrio, entidade da ira, réptide, semelhante a uma ressaca do mar, que é entidades químicas, é o que a gente está precisando agora tirar. Fluorida, que é a entidade do flúor, sucrose, C12, H22 e 011, entidades do açúcar, True Sweet Saccharine, Sweet Low, corpo de decreto, amada astréia, que a pureza de Deus apareça aqui, vista de todos, a vontade divina resplandecente, anel, espada, azul, fogor, vem e responde ao meu chamado, envolve todos o teu anel, anel da espada azul, fogor, brilhem, elevem, encham de luz, libertas a vida do que é insensato, caem os fardos, elevem-se as almas até teus braços, de amor infinito, que brilhem de misericórdia no céu, anel e espada da estreia, fulgurem agora, resplendor branco azul, purifica meu ser, levando contigo o medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade, vem e responde ao meu chamado, envolve todos em teu anel, anel, espada, azul, fogor, e aos jovens, elevem, encham de luz, vem responder o meu chamado, envolve todos em teu anel, anel, espada, de azul, fogor, aos homens, elevem e encham de luz, está feito, concretizado, e está selado, perfeito, a gente trouxe toda essa energia, aqui para ser transferida para a terra, e agora eu vou ver qual elemento eu preciso, para que isso se concretize, para o maior número de pessoas possíveis, aqui que estão na live, e que estão fazendo parte deste trabalho, olha só que interessante, deu uma ferramenta, poderia dar duas, qual a ferramenta que deu? Ativação da nossa família estelar, tem tudo a ver com o trabalho, né Dorinho? A gente está aqui fazendo um exorcismo, então agora a gente vai ativar a nossa família estelar. Nós dois aqui que vocês estão vendo, eu e a Clarinha, nós fazemos parte dos elementos da mesa, então nós estamos aqui, não é de enfeite, estamos aqui como os guardiões, tá? do evento. Em nome com o poder da autoridade do fogo sagrado, presente nos corações de todos os seres humanos, invocamos, aproximai-vos meus mestres e guias, quando eu falo meu são vocês, vocês já sabem, né? Univos a nós neste serviço, a minha evolução e ascensão, convoco e abro meus canais, das altíssimas oitavas de luz cósmica, a energia, o alimento espiritual e a vitória física e me conecta a vós. Poderosas famílias estelares, seres cósmicos, anjos e seres do reino elemental da luz, oferecemos a nossa energia para auxiliar este planeta e toda a vida sobre a Terra. Perfeito. E agora eu vou encerrar aqui com a Astreia, com a Astreia não, me perdoa, com a Jewel, que ela é um ser que ela transmuta tudo na luz, na paz, no amor e na compaixão. Porque, olha, é o seguinte, quando a gente trabalha com os acturianos, a gente dissolve e desintegra toda a energia negativa e maligna, não manda de volta para ninguém. Os acturianos são seres de luz. Então, a Jewel, ela trabalha no lixo cósmico. Ela, ela, qual que é o nome? Ela transmuta, não, mas ela traz, ela recicla toda a energia negativa, deletérmica, em luz, paz, amor e compaixão através de uma joia. Por isso que chama Jewel. Jewel é joia em inglês. Então, eu vou agora invocar a misericórdia para ela. Então, vamos lá? Eu vou também fazer o decreto do perdão para que a gente possa aproveitar e entrar nessa frequência de mais liberação de tudo de errado que todos nós fizemos. Então, vamos lá. Quando eu falo eu sou, são vocês, tá bom? Eu sou a lei do perdão, a chama consumidora de todo erro que cometi. Eu sou o perdão a atuar aqui a todas as dúvidas e medos, expulsando, libertando os homens para sempre com as asas de cósmica vitória. Com pleno poder, eu invoco o perdão a toda hora, a toda vida e em qualquer parte. Eu inundo com a graça do perdão. Chama a violeta misericórdia profunda dessas almas que contigo estão. Limpa a clareia, liberta todas as misericórdias da vossa ascensão. Purifique-me a todos nós, abençoe a todos nós e que jiu e transmute na luz divina paz, amor infinita, incondicional e compaixão. Tá feito, concretizado e assim é. Pronto. É uma maneira rápida, simples. Como os exorcismos, eles são muito compridos e quando a gente faz eles, tem que ficar pedindo as mandalas para ser ativado, isso, né, Gregor, actoriana, eu resolvi trazer na mesa porque ela simplifica mais e fica mais rápido e mais ágil. Todas as lives que eu e Dorinha a gente faz aqui dos actorianas, ela não tem tempo nem espaço. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, se vocês sentirem necessidade de algum exorcismo, possam ouvir na casa de vocês, pelo celular, que tá valendo em qualquer lugar, dentro do avião, dentro do ônibus, dentro da casa de vocês. A estreia, ela é uma ser feminina que ela consegue, a estreia e pureza, a pureza é o masculino, então eles conseguem retirar todos os miasmas, lavas astrais, magias negras, tudo que não presta, que não é da luz divina, ela retira para que a pessoa tenha a sua libertação. Então, vocês podem estar fazendo esse exorcismo o tempo que vocês quiserem. Um recadinho que eu vou dar para vocês. Os actorianos, eles trabalham na quinta dimensão, eles não têm tempo nem espaço, basta vocês quererem acessar eles da maneira que vocês quiserem, através de meditação, através de mandalas, através das mesas. A mesa é uma terapia que a gente consegue limpar e equalizar as pessoas através dessas técnicas. mas vocês podem se conectar o tempo que quiser. Nesses tempos atuais, a espiritualidade de luz, todas, porque são grupos gigantescos, nós temos hospitais do Dr. Bezerra de Menezes, nós temos os arcanjos, os elohrins, os quarrãs, os orixás, nós temos várias hierarquias de luz que estão nesse momento trabalhando, não acham que a gente está sozinho, mas o que vocês têm que entender pelo processo planetário que nós estamos tendo, de ter que ficar algumas pessoas dentro de casa, é um processo de interiorização. E esses seres, vocês não precisam ir num centro para receber esses seres ou para ter informação. Basta vocês ligarem a melhor bússola que vocês terem, que é o coração. Através do coração e do seu livre-arbítrio, você se conecta com qualquer egrégora de luz. Vocês não precisam de nenhum padre, nenhum pastor, nenhum guia espiritual de centros para vocês se conectarem. Eles estão aí o tempo todo. Silencie tua mente, veja o que te aparece. Uma casa que tem muita prece, ela não traz energia negativa. E o Sanat, ontem, o Sanat Kumara é o nome do nosso amigo Bruno, ele falou uma coisa que eu quero que vocês reflitam em relação ao que ele falou. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Virgem apareceu em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, apareceu em Portugal, para as três crianças, e ela deixou uma mensagem, faça o meu rosário que estareis protegido. E Portugal inteiro em peso fez o rosário. Todos os países foram atingidos, menos Portugal, porque ali tinha oração, conexão com o Divino e Sagrado. Então, o mesmo eu falo para vocês. A gente está num momento que está dentro de casa, vocês podem fazer oração da maneira que vocês queiram. Pode ser oração, pode ser decreto, pode ser conjurações de luz, mas façam, porque vai abrir as hostes celestiais para que vocês recebam as instruções, de repente, desses irmãos que querem nos ajudar para nos direcionar num caminho de luz. E o livre-arbítrio é de vocês, então não precisa de locais, acumular pessoas. Neste momento, é um momento solitário, que a gente tem que acender a nossa chispa sagrada das pétalas do coração. Então, os acturianos, eles pediram para falar isso para vocês. Ok. Tem muita gente que eu estou vendo nova aqui, começando aqui na TV Galáctica. como são os seres acturianos? Porque muitas pessoas que estão aqui, eu também estou dando uma de repórter agora com você, porque eu estou vendo as perguntas aqui. Da onde são os acturianos? Como que surgiu a primeira mesa para você? O que foi que aconteceu? Dá um relato rapidinho, porque tem muita gente aqui, estou vendo muita gente de Portugal, estou vendo muita gente da Argentina, da Suíça. acturianos, eles sempre fizeram parte da nossa evolução planetária, sempre, desde que o humano teve a consciência, a Dan Kadimon, sempre eles fizeram parte, eles são nossos irmãos mais velhos. Eles fazem parte de todo projeto planeta que vibra em uma frequência baixa. Então, eles estão sempre aqui para ajudar que a gente consiga acender com as interferências que os planetas de dimensões inferiores atuam no espiritual de cada ser. Nós estamos aqui ou em missão ou porque veio resolver algum problema que seu espírito precisa para evoluir. Eles não falam em carmas, carmas de vida passada, por exemplo, ah, eu matei a Rosane e nessa vida eu tenho que vir filha dela e a gente fica o tempo todo brigando porque eu matei ela na vida passada. Não, eles falam de outro tipo de carma, é a sua autorresponsabilidade de tudo que você fez, você vai recolher. Então, se eu plantar banana, você vai colher banana. Mas eles são os seres que estão aqui para ajudar na evolução da humanidade e do planeta Terra também. Ponto. Eles vêm de Acturus, os acturianos que eu converso com vocês, eles não são físicos, eles são totalmente etéricos, eles têm uma nave gigante, essa nave ela chama Atenas e dentro do comando acturiano existe várias facções, umas são médicos, outras são ajustadores de frequências, os outros são de escolas superiores, os outros são de câmeras de regeneração, enfim, tem vários acturianos ali trabalhando para cada situação planetária. Então, neste momento de uns anos para cá, eles estão muito atuantes junto com os pleidianos, junto com os sirianos e quando eles trabalham numa confederação intergaláctica não tem divisão de espécie nem de ser. Eles trabalham todos juntos para o mesmo propósito que é uma energia superior emanada por Deus e é como se fossem os mensageiros mas os nossos professores que nos adotam e eles fazem isso para nos ajudar na evolução. Neste momento eles querem que a gente se empodere do nosso eu sou. O que é eu sou? Vocês entenderem que vocês são co-criadores, criadores de vidas, criadores de várias como que eu posso explicar? Vocês podem criar qualquer coisa na vida de vocês. O que interfere para que a gente fique preso dentro da matrix é os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então eles ajudam a gente a liberar essa enganação das ilusões para que a gente possa fluir e acessar as nossas potenciais batentes divinas. Como saber se a gente está sendo conectado pelos actorianos e qual a cor, qual a forma que eles têm hoje para a gente sentir eles? Olha, existem dois tipos que as pessoas têm mais contatos. Azuis altos de três dedos são aqueles que eu tive contato, a pele deles, porque eu tive com eles em desdobramento de desdobramento. Eles têm a pele igual de golfinho, só que a cor azul, brilha, 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 brilha. Mesmo sendo etérico, lá a gente tem as sensações, porque nós saímos num corpo espiritual, que é um corpo que a gente ainda está vibrando na matéria, então a gente precisa ver, eles se apresentam dessa maneira. E existem os verdinhos baixinhos, esses são os médicos, os verdinhos baixinhos, os azuis são os regeneradores de consciência. Ah, legal, olha só que legal, a Ufologia Expresso, sou amigo da Dóris de Campinas, ela nos indicou. Muito bem, gratidão. Outra coisa que eles querem saber, como surgiu a primeira mesa em você, que os acturianos eles mandaram para você? Bom, para quem não sabe, eu já tinha contato com os extraterrestres, os contatos que eu tinha eram com seres de Vênus, e eles traziam tecnologias também para que a gente tenha ascensão, ascensão na nossa consciência e que a gente consiga se expandir e começar a entender qual é o processo planetário que a gente está vivendo, numa consciência mais expandida. E a partir daí eu comecei a trabalhar bastante com esses seres que são seres bem rígidos, eu posso dizer como militares, eles não gostavam nem que eu brincava, eu tinha que levar muito a sério o trabalho. E depois de um tempo eu comecei a ver muitas mandalas no meu quarto, muitas frequências de luz, de cor, mas eu não estava entendendo o que era. Eu tinha muitos desdobramentos, ia para as naves dos actorianos, mas até então eu não sabia que eles eram os actorianos. Porque quando a gente volta aqui para essa consciência, você não lembra de tudo, você vai lembrando de flashes. E aí teve um momento que foi pedido para eu fazer um trabalho com eles, eles pediram para eu fazer um trabalho, que esse trabalho tinha que ser feito com terapias holísticas, e veio a mesa multidimensional actoriana. E aí eu comecei a trabalhar com eles, eles foram me direcionando, falando quais eram as mandalas que tinham que ser trabalhadas, que essas mandalas tinham muita informação, porque no plano desdobrado deles não existe tempo nem espaço, espaço, né? Então a gente enxerga em mandalas, mas quando você sai dessa dimensão, você vê fractais de luz. É uma outra matemática, mas aqui a gente enxerga na matéria como mandala. então eles começaram a me passar todo esse conhecimento e eu tive que, eu não sou muito boa para transcrever, gente, eu tenho as minhas experiências, então eu falo, 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 porque eu acho que meu poder está aqui no chakra da garganta. Mas aí eu tive amigas que começaram a transcrever, conforme foi passando o tempo, a mesa começou a ficar mais profissional, então as minhas alunas daquela época começaram a transcrever, me ajudar a fazer as apostilas, a Michelle Gil transcreveu bem as retiradas de chips, implantes, todo esse processo apométrico que eles tinham passado para que a gente tivesse feito esse trabalho, então começaram a transcrever. E aí esse trabalho veio e ele é um trabalho que ele está sempre recebendo atualizações, ele não é um trabalho parado, ele não é uma técnica que é assim, ó, é isso e acabou. O tempo todo eu estou recebendo downloads e vai aparecendo outras tecnologias, eu já estou na quarta mesa, né amor? Porque tem uma que ainda não liberei, mas estou na quarta mesa. Inclusive tem uma pergunta sobre isso, eles, os acturianos, eles estão, os seres, eles estão se unindo, então são os acturianos, preidianos, Todos trabalham juntos, lá no, quando a gente... tem a pergunta, isso também, eles vêm a mostrar para os humanos que essa quarentena que está todo mundo junto dentro da casa que são diferentes, cada um tem seu pensamento, os extraterrestres também vieram passar para os humanos essa nova tecnologia, esse novo DNA para um despertar... Não é bem isso. Para um despertar espiritual quando eles retornarem, é pergunta, né? Eu estou aqui na pergunta, né? Na realidade, eles quiseram mostrar para vocês que quando a gente trabalha num plano espiritual, independente da tua crença ou religião, a gente não precisa de um espaço físico e de um dirigente. A gente precisa da gente se conectar com eles, porque eles estão aí em qualquer lugar, qualquer ser de luz, ser divino. Então, é uma maneira de vocês começarem a entender que... como que a gente se conecta, como que a gente liga nossas pétalas sagradas do coração, como que a gente abre a pineal. As pessoas querem espiritualidade express. E não é assim que funciona. Isso é um galgar de cada um, é individual, porém é coletivo. Então, é o momento de vocês, pessoas que estavam viciadas em centros espíritas, achando que lá ia dar um passo e ativar energia, como é que você vai fazer em casa? Entender que essas energias, elas viajam além do tempo, além do espaço. Então, você mesmo pode se dar um alto passo, você mesmo pode colocar a mão na sua água e abençoar ela e transformar ela em remédio. Kryon já vem falando sobre isso há muito tempo, vários seres de luz já vêm passando essa informação. Então, a gente tem que começar a entender que a nossa conexão é um Wi-Fi livre, não precisa de locais. basta você querer. Outra pergunta, a mesa multidimensional, está perguntando aqui, Ferrari aqui, ela trabalha, não trabalha em tempo nem espaço, mas ela trabalha em outras dimensões também e ela pode trabalhar com, por exemplo, vamos dizer que tem um passado, não digo um passado de vida passada, mas um passado de 20 anos atrás, que está mexendo com a pessoa hoje, porque muitas coisas demoram, é que nem uma sementinha, planta hoje, só que ela demora um pouco a nascer. E ela quer dizer que essas mandalas que também estão vindo são para ajudar junto com a mesa que nem essa ferramenta? Bom, deixa eu responder a primeira. Quando a gente trabalha no multidimensional, nós estamos trabalhando no aqui e agora, em todo o seu arquivo acástico, vidas paralelas e simultâneas. O que que quer dizer isso? Nós temos N probabilidades de um futuro, N. A gente não pode falar que tem um marcado, existem algo que é aquilo e acabou. Você teve uma proposta com Deus e veio aqui nessa encarnação fazer isso, você pode demorar, pode ir para alinhar, B, C, D, mas você vai chegar naquilo que você se propôs. Mas no caminho, você pode mudar o seu destino a cada segundo pelo teu livre-arbítrio. Então, é bem complexo eu falar isso. Então, quando os arturianos eles trabalham, eles trabalham dentro do nosso registro, que vem de vidas passadas, vidas simultâneas e paralelas, e elas também vêm de ancestralidades. Então, eles vão trabalhar tudo e o todo esses registros. Então, a gente vai sair do tempo desse espaço e vai para o tempo real, que não é esse tempo que nós vivemos aqui nessa dimensão. Nós estamos num tempo totalmente errado. Errado não, desacelerado. A gente, quando sai daqui da ionosfera e está atmosfera, uma coisa de fisicalidade, você já entra em tudo, aqui no agora, no tudo. Presente, passado e futuro, numa linha só. Então, eles trabalham tudo isso dentro das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, eles conseguem trabalhar tudo isso ao mesmo tempo, porque é multidimensional. Tem aquituriano verde, tem? Tem, acabei de falar, são os médicos. Certo. Os mediquinhos baixinho verde, são eles. Inclusive, aqui, Samiramis. Eu também já sonhei várias vezes com a aquituriana azul, o nome é Túnia. Túnia? Não, a Túnia é uraniana. Só que falou o nome pra ela. E a aquituriana? Bom, quem escreveu um livro sobre a Túnia é o Fábio Del Santoro. Eu conheço o Fábio, o livro dele, é Túnia. E ela é azul também, mas ela é uraniana, segundo o Fábio Del Santoro. Certo. De urano. Você continua tendo contatos, recebendo informações sobre como vai ser o amanhã pras pessoas ou isso vai acontecer com as mudanças. Eles estão ajudando nas mudanças que estão acontecendo no planeta. O plano espiritual sempre está ajudando pra aquele que pede e pra aquele que está conectado. Então, sempre a gente vai ter ajuda. Agora, falar do que vai acontecer amanhã tem que ser um adivinho, uma pessoa que consegue acessar a linha do tempo e ir lá pro futuro. Eu não tenho essa condição, Dorin tem. Olha só. as probabilidades são grandes, mas a gente, uma coisa eu posso afirmar, Vitória da Luz. O que você fala sobre origem cósmica? Estão perguntando aqui se é bom saber como que é. Gente, a origem cósmica é assim, olha só, antigamente eu fazia pras pessoas fazer origem cósmica, falava até qual era a missão de vida. depois de um tempo eu levei um puxão de orelha. Eu não entendi a porquê, porque é legal você saber de onde você vem e tal. Isso faz parte da tua evolução espiritual aqui nessa terceira dimensão, é você que tem que acessar isso, não é o outro que tem que acessar pra você. É a sua lição de casa, isso pra quem quer. Gente, é muito fácil vocês acessarem meditação, antes de dormir sempre pergunta da onde que eu sou, qual é a minha origem, minha família estelar, pode se comunicar comigo? Vão pedindo, vão acessando a tua família estelar, uma hora eles vão se revelar. Quando você conseguir essa revelação, você pode acreditar que você deu 50 passos à frente da sua espiritualidade e da sua evolução, porque você já se conectou com a sua verdadeira essência. Não é uma pergunta, é um depoimento. Mariana Ferrari, Karen, no domingo eu recebi uma amiga aqui em casa, ela sofreu com uma dor no nervo ciático, eu fiz o reiki nela, usando as mandalas acturianas e pedindo auxílio de todos, mestre asseccionado e os acturianos e melhorou, saiu. Muito bem, pessoal, para quem me conhece já há muitos anos, eu já falava isso 10, 15 anos atrás, ia chegar o momento que ia ter muitas doenças energéticas, que a medicina tradicional não ia curar, somente a vibracional e a multidimensional ia curar. O que isso quer dizer, o que isso significa? O que o doutor Massaro Motto deixou de legado aí de informação para vocês e que o Kryon vive falando? Nós temos o poder de nos comunicar com as nossas próprias células e conversar com elas e decretar o que vocês querem para a vida de vocês e para a saúde. Então, comecem a treinar essa situação para que vocês evoluam cada vez mais em consciência, em saúde e na sua expressão de vida aqui nessa terceira dimensão. Traga aquilo que é teu, que está um pouco adormecido, converse com aquilo que você tem direito. Nós viemos aqui para ser prósperos e cheios de saúde. Aqui tem um perguntando no YouTube o que você acha desse projeto Bluebeam e dessas coisas que estão acontecendo? São uma pergunta, tem a segunda. E sobre o Sol alaranjado, o que você fala sobre isso? Bom, que tem dois sóis, a gente já sabe, existe dois sóis, a gente não tem só um sol, tá? A ionosfera, estratosfera, a matrix, faz com que a gente enxergue um sol, mas existe flechas solares que conseguem derrubar um pouquinho esse véu que deixa a gente ceguinho e a gente começa a enxergar a cor real que a nossa pineal consegue captar do que é esse céu maravilhoso. Tá, é sobre o projeto Bluebeam. O Bluebeam, o Bluebeam tá aí pra enganar. Desculpa, vou te falar até porque estão perguntando, porque estão perguntando se eles também podem se mostrar como se fosse um extraterrestre, uma caturiana. que eles vão fazer. Então, eles vão fazer. Por isso que tá vindo a pergunta. O projeto Bluebeam, ele foi feito realmente pra enganar as pessoas, inclusive na linha da espiritualidade religiosa. Então, eles vão inventar um Jesus Cristo, eles vão inventar várias naves, pra quê? Pra que traga a única religião, que isso daí vem da nova ordem mundial. Eles querem que traga uma única religião, eles querem um único dinheiro, eles querem controle total. Então, eles vão usar o Bluebeam pra fazer isso com a população. Quando a gente fala aqui, nessas lives, e várias lives que eu faço com vocês, acho que há dois anos que eu e Dorinho tá fazendo, quando a gente acessa o nosso Eu Sou, a gente tá automaticamente conectado com a nossa chispa divina, nossa família estelar, e com o divino e sagrado que é a verdade cósmica. Então, quando você vê uma situação dessa, é acionado imediatamente o seu coração pra você entender se aquilo é certo ou não. Então, os despertos vão estar espertos, vão saber que é Bluebeam. E os que estão lá ainda presos na Matrix vão se iludir com mais ilusão ainda e vão se conectar mais ainda com a Matrix. Então, por isso é muito importante a gente fazer essa ativação diária do Eu Sou pra que você traga a verdade absoluta do seu ser. Vocês estão judiando da minha mulher, mas eu amo ela porque ela é uma enciclopédia. Que enciclopédia? Natureza Sagrada. Como é a Matrix fica no centro da Terra? Não entendi a pergunta. Como é a Matrix fica no centro da Terra? Como que a Matrix fica no centro da Terra? Tá falando do intraterreno? Sim, ó. Como é a Matrix fica no centro da Terra? Natureza Sagrada. A Matrix ela não tá no centro da Terra. Faz a pergunta de novo pra eu poder responder. Natureza Sagrada, faz a pergunta de novo pra gente poder responder você. Bom, a Matrix ela é a ilusão, ela é um véu que aprisiona nossas mentes e existe um comando maior que arrebanha todo mundo aqui por um propósito, né? E hoje tá sendo revelado que eu tô adorando esse papo porque antigamente quando eu falava prende a mordaça num centro de louco porque essa tá louca, né? então é assim as raças negativas que controlam o mundo elas são reptilianas draconianas como eu falei e elas se alimentam de adrenacron só que adrenacron não é somente aquilo que tá no sangue como todo mundo tá falando hoje que virou modinha adrenacron é o sangue quando mata a criança mata a pessoa com a adrenalina fica ali aí eles usam pra rejuvenescer não é só isso gente nós também fabricamos adrenacron com o nosso sentimento e ele tem uma cor é uma cor vermelha é como se ficasse um campo áurico vermelho esta energia vermelha ela é colocada como se fossem ovoides e ela é comercializada pra esses seres deletérios porque eles se alimentam disso então a matrix do medo da angústia da depressão né então essa raça elas fazem a gente criar isso o tempo todo se vocês forem analisar como o sistema age com o humano o que que a gente o que que a gente vibra o tempo todo escassez competição inveja ego o ego negativo porque o ego ele tem que ser usado numa numa escala de de só de sobrevivência mas não de ódio raiva competição roubo e etc mentira né então tudo isso é criado aqui nesse plano mas o nosso espírito não tem isso porque quando você sai dessa dessa dimensão e vai pra pro plano superior não existe mentira na tua aura já tá falando que você tá mentindo e não tem pra quem mentir quando você sai desse plano mas enfim voltando lá então a matrix ela controla todos os seres humanos pra vibrar baixo porque a gente é uma bateria pra esses seres negativos é muito profundo eu falar sobre isso mas resumindo a história é isso o que que você acha tá perguntando pra mim mas eu vou perguntar pra você que o programa hoje eu tô aqui nas perguntas o que que você fala sobre os três dias de apagão olha é é bíblico né todo mundo tá falando sobre isso como que eu enxergo isso tá eu não enxergo da maneira como vocês enxergam eu enxergo que vai ter alguma translação planetária aí que vai ter alguma anomalia e que a gente vai ficar sem a luz solar mas devido também a matrix aí pode ser também uma explosão solar que vai derreter os satélites a gente vai ficar sem comunicação então pra as pessoas que já estão lá doidão nas tecnologias ela vai falar não tem mais nada o que que eu vou fazer ó céus ouvida é hora de começar a olhar pro umbigo então tem várias teorias aí mas eu sou mais dessa que vai ter uma uma translação aí planetária que vai mexer mas não vai ser a noite vai ser uma outra situação que vocês nunca enxergaram na vida de vocês uma coisa que eu vejo vai ser assim você não vai ter o amanhã você não vai ter o amanhecer vai dar duas da tarde você vai olhar e tá escuro ainda aí você vai pegar no celular não vai ter um apagão de luz vai ter um apagão de simplesmente de redes sociais e de internet então a internet vai cair e pra todos os jovens mesmo os mais jovens a jovem guarda né e como a gente fala a melhor idade que estão acostumados com o celular vão estar todo mundo apagado então isso pra quem está acostumado com televisão com o whatsapp com tudo vai simplesmente apagar tudo não vai funcionar nada quem tiver seu dvd aí quer assistir um dvd mas vai ter eletricidade? eletricidade vai ela vai ter durante um dia não vai parar tudo bom mas os outros dois dias então não vou discutir vai parar sem internet tá o que eu falei é o achismo não venham falar que eu recebi isso do zt tem uma pergunta aqui no não tá aqui só um minuto aqui no instagram tem a menina perguntou de novo é é uma coisa bem interessante é que natureza sagrada vai ser bom para a gente é hesitar nossa internet extrema é vai ser bom é outra coisa aqui quer ver que legal é Priscila Martins assim como o reiki é possível através da mesa multidimensional enviar coisas boas para vidas passadas como fazer então essa tecnologia e essa técnica ela é mostrada na mesa multidimensional actoriana mas vamos pensar da seguinte forma a gente não pode também não passar informação para vocês nós temos as mandalas actorianas a mandala actoriana ela vai trabalhar com muita informação e essa informação ela não vai pegar só a matéria ela vai pegar seu espírito seus corpos multidimensionais e tudo o que tem nele então vem o arquivo acástico vem o passado presente e futuro então quando a gente fala de actoriano não é só no corpo físico gente é muito além de tudo isso que eu estou falando para vocês e não precisa de de elementos físicos para vocês se conectarem com eles se você essa noite fala assim actoriano com conhecimento e causa tá sempre pedindo proteção porque quando a gente vai falar em campo multidimensional precisa pedir proteção tá aí vocês vão falar actoriano me levem para as câmeras de regeneração me levem para as câmeras de de cura eles vão fazer não precisa da mesa eles simplesmente vão fazer não precisa de ir a algum lugar eles vão fazer pessoal mais uma e a gente vai ter que encerrar senão eu não consigo colocar no instagram gente Karen é a Lenir Karen como se libertar dessa posse da matrix fale sobre essa ovoide em nossa volta como nos libertar tá os ovoides eles podem ser autossabotagem autossugestão ou invasão de outros como que é a autossabotagem vamos supor a gente tem aqui na linha de 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 consciência aqui do planeta terra é assim a primeira experiência que você teve ela fica impregnada nos teus pensamentos tá eu vou dar bem rápido aqui pra vocês entenderem então vamos supor eu separo do Dorinho ele me troca por uma gatona linda de Hollywood não tem não tem linda a gente olha lá mulher linda lógico que eu vou ficar com raiva do Dorinho né não é o apego mas eu vou ter aquele sentimento de raiva a minha consciência a minha mente vai estar grudada no campo astral dele porque eu vou estar pensando nele e na lindona então tá lá já é um ovoide porque um corpo meu mental tá lá grudado e eu tô o tempo todo nossa ele me trocou que coisa com raiva aí com o tempo vai melhorando mas aquele ovoide fica aí eu vou eu resolvo me abrir pra ter um novo relacionamento aí eu conheço uma pessoa e eu vou pensar ele vai me trair de novo por outra porque é meu pensamento me auto sabotando então eu vou criando campos energéticos que viram ovinhos né larvinhas que ficam aqui o tempo todo no meu campo então o que vai acontecer eu vou estar lá cheia de ovinhos achando que todo homem vai me trair aí eu vou pra uma balada que tem 500 homens lá 30 vai me paquerar adivinha quem que vem me paquerá os que vão me trair porque eu tô aqui ó por ressonância atraindo exatamente aquilo que eu criei por pensamento por uma ignorância minha de consciência e não é não é porque a Karen é ignorante isso é de todo ser humano então o que que tem que fazer entender que ele fez isso o problema é dele e que existe outras possibilidades melhores pra aquele momento que eu estou vivendo então a gente tem que tirar essas esses pensamentos né então isso vai criando isso é auto sabotagem auto sugestão eu tô dando um exemplo tá não tô generalizando pelo amor de Deus agora pode ser também como eu expliquei pra vocês eu fiquei o tempo todo uau o Dorinha arrumou outra tomara que ele tropece tomara que ele bate o carro isso também vira um ovoide porque é de mim pra ele eu tô mandando só com pensamento imagina aquelas pessoas que vão lá e ainda paga pro outro fazer maldade também fica cheio de ovoide negativo perturbando a pessoa tem muitas coisas tem larva astral tem ectoplasma negativo que você capta dos ambientes das pessoas tem tanta coisa sabe como sair da matrix ó você vê a gente tá aprendendo todo dia ontem eu aprendi com o mestre gente nós entramos na matrix até no supermercado porque você entra no mercado você tá acostumado com aquela marca ou você entra no mercado vamos dizer que não tem a carne e você tem uma feira na frente vá lá compra produtos orgânicos compra coisas que não te faz mal parem de comprar as marcas que vocês estão ali automaticamente ajudando a matrix para de assistir canais que você sabe que você está ajudando a matrix então são vários detalhezinhos que você vai saindo da matrix por exemplo eu vou lá tem esse daqui um carregador que custa só porque é flex tá escrito aqui custa cem reais e tem o outro que é a mesma coisa que não tá escrito nada só que tá cinquenta reais eu vou comprar qual? ah eu confio nesse que tem o nome mas é o mesmo só a pessoa só tá apagado então você entra na matrix porque você quer só tem um exemplo você pega o arroz você quer ver tem um exemplo grande agora não tá faltando máscara? sim pro pessoal sair na rua e ter sua proteção eu acho incrível ainda as pessoas virem falar aqui no meu canal ai cadê teu ceriso de luz por que que você tem medo? proteção e precaução não é medo é responsabilidade só um recadinho pra você que tá falando besteira aqui no meu canal tá? então é o seguinte não tá faltando máscara no mercado? não tá faltando álcool gel ou tava não sei por que que as pessoas não começam a fazer e vender? por que não começa a dar emprego pras costureiras? por que que não começa a gerar criatividade e não precisar comprar dos chineses essas máscaras? então é assim comecem a prestar atenção o que que é a matrix? por que que você vai esperar? pega uma amiga tua que tá desempregada e aí amiga vamos fazer umas máscaras aí bem elaborada bem modernona bem legal quem que não vai querer usar? concorda? tá cheio de gente desempregada aí a matéria-prima não é tão cara é Rosana? não é é barato então assim estão vendendo a preços bem caro por sinal mas a gente pode começar a trabalhar com isso por que que vai comprar chinês? né? então vamos começar a pensar isso é sair da matrix outra coisa que é sair da matrix a Rô sabe que ela tá aqui nos bastidores um tempo atrás três anos atrás né Rô? dois é a Rô comprou alguma coisa da Marcella Emy e a Marcella Emy me devia dinheiro você lembra? e aí a gente tava lá no meu espaço aí a Rô isso dentro do meu espaço na minha frente aí a Rô pegou e falou ó a Marcella toma eu tô te devendo aí a Marcella ah Cató eu tô eu tenho que te pagar o que eu tô te devendo ou seja o dinheiro passou isso não tá na matrix por quê? porque a gente comercializou aqui o cada uma cada uma faz e tem dinheiro naquele momento mas e todo mundo ficou devendo pra todo mundo e chegou a hora que uma deu o dinheiro e a outra foi pagando igual e aí ainda te paguei né porque ainda eu estava te devendo foi um negócio meio que assim o dinheiro voltou pra ela ou seja a gente saiu da matrix então a gente usa a matrix mas não não a gente participa da matrix não não faz parte da matrix entendeu? então é questão de vocês começarem a analisar né o Dorin quando ele falou dos alimentos ele quis dizer o que? você come tanta química tanta coisa poluída tanta coisa refinada que faz mal pra tua saúde que dali você vai pra uma outra matriqueira aí que é a máfia branca aí você toma os remedinho e aí depois sobrecarrega outra coisa ou seja é um é um ciclo né dentro de um ciclo pra que você não saia quando você fala opa não quero mais eu vou plantar minha comida eu vou fazer meu desodorante natural eu vou fazer cara eu comecei a comprar pasta de dente natural começou a ficar amarelo meu dente porque não tem flúor entendeu? mas e daí? é faz parte né eu vou falar uma coisa pra vocês aproveitem pra tirar seus filhos da matrix tirar eles do videogame começa a dar mais atenção porque isso aí é um vício também isso é pior do que uma droga é pior do que qualquer vírus é um videogame que faz as crianças ter vontade de se matar faz vontade de ter vontade de matar os outros brigar responder o pai responder a mãe porque que antigamente eu sou da época da cita de couro então eu queria comer alguma coisa minha mãe falava lava as mãos deixa eu ver ah não tá bem lavado lava de novo ela vinha esfregava com a escovinha e não eram essas escovinhas assim escova meio dura então gente você que não tem álcool gel faz como antigamente sabão e água água e sabão pega sabão em pedra mesmo lava bem lavado esfrega tudo eu quero ver olha ver se eu tive muita saúde gente andava descalço nariz catarrento mas ó saúde não ficava doente não fico doente hoje por quê? porque eu continuo nessa de lavar as mãos a Karen fala assim pra mim passa álcool gel eu falo acabei de lavar as mãos por quê? vocês tem que fazer como mamãe ensinava antigamente vovô e vovó lava as mãos então é isso né? é isso né? vamos agradecer né? é isso hoje o programa foi totalmente diferente que eu quis trazer as tecnologias até pra quem eu dei o curso pra vocês poderem ver que a gente também pode ativar com decretos aquilo que você quer emanar pra alguém não precisa só escrever ou ter figura vocês podem emanar através do verbo gente eu quero dar o parabéns pra Lena B que está fazendo sua máscara caseira em casa natureza sagrada que está fazendo sua máquina em casa Wagner Henrique nosso embaixador está fazendo a máscara em casa Janete do canal Janete também tá? Paulo Roberto também parabéns as pessoas que estão fazendo as máscaras em casa deixa eu ver aqui no Facebook também a gente tem que dar parabéns pras pessoas gente vamos fazer a máscara a gente ensinou com clips com elástico de aqueles de amarrar dinheiro aquele amarelinho com papel toalha grosso outra coisa se você tem uma ou duas máscaras e quer que ela dure pega papel toalha coloca coloca a máscara depois você chega em casa você tira o papel toalha e borrifa alcogel ou qualquer álcool normal na máscara deixa lá secando que tá tudo certo gente boa noite ao canal da Karen Rodrigues boa noite ao TV Galáctica boa noite a vocês amado obrigado pela sua audiência beijo de luz pra vocês e olha isso é novidade toda terça-feira mande suas perguntas que eu vou estar aqui passando pra Karen Rodrigues vamos tirar as dúvidas pessoal aproveitar esse programa maravilhoso tchau beijo e aí tá e aí e aí